Oi moça Oi moça Oxê, o que aconteceu aí? Perdar um encorrentado, botando serviço Caramba E agora? Não sei nem o que eu faço, tô nervosa agora Saí amanhã cedo o serviço e foi embora Porque o meu menino tá com febre em casa Agora não sei nem o que eu vou fazer Você tem quantos filhos? Dois Dois filhos, um pequeno? Os dois é pequenininho Caramba Em plena segunda-feira acontece isso Tem uma oficina mecânica aqui do lado Vamos lá que a gente vai comprar E arrumar essa aí pra você Vai te ajudar? Vai, bastante Que benção, você merece Tá suando já, nem sei mexer Mas você merece, né? Tá aí batalhando pelos seus filhos Acontece, é imprevisto, né? Infelizmente acontece Mas a gente vai dar uma força pra você, tá bom? Amém Chegamos aqui na oficina, hein? Chegamos Vamos arrumar Pra você poder ir ver seus filhos Já resolver isso pra você Já, graças a Deus Tá feliz? Tô, bastante Que bom, Deus é bom, hein? É Aí galera, eu tô aqui com o Robson Ele é o proprietário da AceleraMotos Ele viu a situação da Daniela E sentindo o coração de estar colaborando E doou o kit completo Mão de obra Tudo certinho pra abençoar ela A empresa tá prosperando E nada mais justo do que fortalecer também um amigo ou outro Legal? Vamos montar pra ela aí Aí é só acelerar Aí galera, aqui a oficina deles Bem de esquina aqui com Vila Helena Merece demais uma divulgação Pelo coração Pela atitude Parabéns ao dono E aos funcionários Pelo excelente trabalho É isso aí pessoal Moto da Daniela Aqui tudo certinho Transmissão nova Regulada Lubrificada É só acelerar Sentir de seguir a gente no Instagram aí Arroba Loja Acelera Sorocaba aqui Vila Helena Beleza? Sorte Daniela Obrigada Valeu Boa sorte Valeu meu querido Até a próxima Se Deus quiser Valeu Agora é só acelerar É, agora sim E faz tempo que você tem essa moto? Faz uma Um ano Fez um ano agora em setembro Que eu tirei ela Você tirou parcelada? Tirei em quatro anos Quatro anos? Quatro anos Pagou um ano Falta três ainda É, falta três né E duas atrasadas Poxa, tem duas parcela? Tem duas atrasadas Por que que chegou a atrasar assim? Ah, muita coisa né Duas crianças né Fui sozinha as duas Ficou puxado Meu ojo nem sabia o que eu ia fazer Porque Mas graças a Deus né Você apareceu Que benção viu Ficou muito feliz né De Deus ter colocado Pessoa certa né Nosso caminho Que tá realmente precisando De um apoio É um sinal também né De Deus na sua vida Pra você não desistir Persistir né Que independente das dificuldades Das lutas que você tá passando Deus sempre vai passar com você Sempre vai tá te ajudando Colocando pessoas boas no seu caminho E vai dar tudo certo né Também quero deixar uma ajuda com você Não é muito Mas é de coração Pra começar a semana já abençoada Tá bom? Ó Deixar esse dinheiro com você Amém Já vai dar uma ajuda Já com certeza Que bom viu Deus é bom demais Continue assim lutando Perseverando pela sua família Que vai dar tudo certo Agradecer também né Você e o cara da oficina Que me ajudou né Deus abençoe muito vocês Amém Continuar abençoando as pessoas Me ajudando assim Todo mundo que tá assistindo o vídeo Muito obrigada também Sentindo o coração De dar um apoio pra ela A gente vai ter o maior prazer De voltar e ajudar ainda mais Tá bom? Deus abençoe Já dá pra ir pra casa Tranquilinha Descansar Ver as crianças Que benção Deus abençoe Viu? Amém Deus abençoe Amém Tchau 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 Amém Então é isso família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha Deixa seu like E até um próximo vídeo Um grande abraço